Música Meus estimados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando aos irmãos as bênçãos dele, nosso Mestre, bem como de sua Mãe e Nossa Virgem Maria, as bênçãos do nosso Consolador Santa Avó Rosa e as bênçãos do nosso Santo Primaz, nosso estimado irmão Aldo. Que todos os irmãos possam, com muita alegria, receber essas bênçãos dos céus. A partir desse instante, amados, eu conto com a reverência de todos, reverências, citadouros, amados, em silêncio, atenção, dedicação. E, enfim, amados, para que esta nossa reunião festiva, porque estamos hoje comemorando o Dia das Crianças, é uma reunião festiva, um dia delicado às crianças, e nós somos muito agradecidos ao nosso Deus por termos este coral infanto-juvenil e que as crianças também têm o direito de expressar aquilo que está no seu coração, através dos seus dons, já em evolução, em desenvolvimento. Por isso eu conto com a cooperação de todos. Os irmãos coristas, cooperem conosco, cooperem com o coral infanto-juvenil, onde estiverem, se estiverem na galeria, eu creio que não tem ninguém ainda na galeria, mas aqui embaixo. Então, todos atentos, vamos valorizar esta reunião, amados, de suma importância. Importância para o Reino dos Céus, importância para todos nós, importância para todos os pais, que eu creio, tem prazer, tem alegria de ver os seus filhos dando esses frutos preciosos. Contando por conseguinte com esta dedicação, nós vamos oficializar a nossa reunião festiva. Esta é uma reunião, amados, geralmente às quintas-feiras, dedicada ao Espírito Santo, reunião de oração. Mas nós vamos iniciá-la com caráter festivo. No final, os irmãos terão também os dois, três minutos para fazer sua oração. Porque eu creio que muitos vêm com esse desejo de fazer a sua oração, de pedir à Santa Vó Rosa, pedir ao nosso Deus que os abençoa, que os fortaleça. Isso é muito próprio, muito objetivo. Então, nós vamos oficializar a nossa reunião festiva. Eu convido os irmãos que estão assentados para ficar em pé. E eu vou fazer a oração, depois o corinho número um. E aí nós iremos passar para nossos irmãozinhos dar continuidade. Com reverência, levantando as mãos aos céus. Atitude de súplica. Cabeça curvada, respeito, adoração. Olhos fechados para não se distrair. Vamos orar. Amantíssimo Deus, bendito Pai Celestial. Aqui estamos reunidos com os teus filhos. Nesta reunião gloriosa. Contando com a presença de teus santos e teus anjos. Que vieram nos ajudar. Vieram ajudar esses pequeninos. Participantes do Coral Infanto Juvenil. E dos mais grandinhos também. E ajudar toda a igreja. Para que, junto, unidos. Possamos elevar. Engrandecimento aos céus. A nossa gratidão. O nosso louvor. Por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Somos gratos a nosso Jesus. Mestre bendito. Somos gratos por nos dar o Consolador. Esta Santa Igreja. O Santo Pastor. Por nos dar um ministério. Tanto de pregação. Quanto da música. E que nós estamos agora participando também. Deste Coral Infanto Juvenil. Que irá expressar através do cântico. Através da música. Louvores aos céus. E nós iremos participar. Iremos juntos. Glorificar aos céus. O nosso Deus e todo o seu reino. A ti Santa Vó Rosa. Também vó. A nossa adoração é gratidão. Porque somos felizes. A alegria nos envolve. Em poder. Contemplar. Os frutos do teu ministério. E de participar. Deste presente que nosso Deus nos concedeu. Junto com seu Filho amado Jesus. Peço a Senhora. As suas bênçãos. As bênçãos do nosso Santo Frimaz. Para este meus irmãos. Todos aqui presentes. Para este Coral Infanto Juvenil. Para os que estão nos acompanhando via internet. Nossos irmãos. Amigos. Internautas. As bênçãos dos céus. Que possam nos envolver. Nos proporcionar gozo. Alegria. E nos dar ainda mais. Amor. Coragem. Dedicação. E fervor. Em poder servir o reino dos céus. Iniciada esta reunião. Querido primaz. Tome conta da mesma. E ajuda-nos. Para que todos nós. Possamos perceber. Sentir. Alegria. Que tem vindo dos céus. Para nos fazer felizes. Bem-aventurados. Por tudo isso. A nossa gratidão sincera. Amém. Vamos cantar. Igreja forte. Nós somos a igreja albosónica. A igreja forte. Que não tem o mal. E que acha confiante. Pois é que nós. O mal é o seu desejado. Levamos o nosso solidade. Canteia a grande a nossa santidade. A nossa canção do clima. Amém. Todos que têm os seus lugares podem sentar-se. Agora nós iremos passar para os irmãozinhos que irão apresentar os corinhos. Primeiro, A Maior Alegria, de número 45. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. Mas para isso é preciso ter sinistra e admiração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. Então isso é gratificante para todos nós. Então vamos valorizar. Vamos acompanhar o que eles irão apresentar agora. Graças, graças a Deus. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. A Maior Alegria, de número 45, é trezeiro de Jesus no Coração. Amém. 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 Pensamento lembrou Da santidade e da tua pureza Santa avó rosa, meu consolador Cheguei à beira de um rio A água cristalina me refletiu Porém o vento assoprou E a onda surgiu E me carregou O sol bateu sobre a água e sua luz Na onda rolar Um prateador de estrelas A brilhar e a me ofuscar A brilhar e a me ofuscar Sobrando as margens do lindo rio Qual o amor e a humildade Da serva que ao Senhor serviu A folha do coqueiro se agitou Dourada pelo brilho do sol O pássaro voou E cantou A melodia do roxidão Qual o saudade das tuas mãos Do santo altar A nos abençoar A nos abençoar E o cantar Dos anjos do céu Que a senhora Que a senhora estão a louvar E a graça de vida Por tuas mãos Sobre nós Era a benção Que vinha com disciplina Eu sou Na beleza Da natureza Meu pensamento Lembrou Da santidade Da tua pureza Santa vó rosa Meu consolador Meu consolador Meu consolador Meu como eu sou O coração Meu corazón Meu coração Ao ar Cortes vencer Todo o céu Meu asshole Amém. 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 Em sua carta de 6 de setembro de 2023, dizendo Essa irmã tem por nome Maria Isabel Luciano Em fevereiro de 2021, fui acometida pela Covid-19 E fiquei muito mal, com dores terríveis pelo corpo E não conseguia fazer nada Porém, clamei com fé pela Santa Vó Rosa A Virgem Maria e pelo Santo Irmão Aldo Que tivessem compaixão de mim E vim ganhar forças para levantar da cama E já não tinha mais as dores E comecei a fazer meus serviços domésticos E daí para frente, aquele mal desapareceu Conto também que no mês de abril Eu estava trabalhando e tentei varrer o batente de uma janela Ao virar o corpo, senti dores terríveis Clamei pela Santa Vó Rosa E consegui terminar aquele trabalho Porém, ao chegar em casa Voltei a sentir aquelas dores tão fortes E fui levada ao hospital E através de tomografias O médico ao ver o resultado Constou que havia quebraduras em minhas costelas E havia sangue no meu pulmão Pois eu estava com o covid E muito anêmica E me encaminhou para fazer endoscopia Com urgência E se eu tivesse perda de sangue Deveria voltar ao hospital com urgência Mas tive firme confiança Confiança Que a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz Iriam me curar daquele mal E fiquei em casa tomando a medicação específica E em poucos dias Vim a ficar boa Sarei pela graça Dos nossos santos poderosos Glorifico seus santos Seus santos nomes Pelas grandes bênçãos e milagres Que tem feito em minha vida Assinado Maria Isabel Luciano Resido em Bruxelas Na Bélgica Ou seja, em outro país Vejam o poder de Deus Não tem limite Vai longe Aliás, não tem distância Que eles não Conseguem chegar Na sequência, amados Nós vamos Ouvir a orquestra Com o título Meu Sonho Infantil Orquestra Juvenil Ouvir a 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 orquestra Juvenil Amém. 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 Foi iniciado, foi preparado, enfim, teve uma jornada. Mas quando o nosso santo primaz, aliás, através do nosso santo primaz, futuramente, agora depois de alguns anos, ele autorizou novamente, dando continuidade, agora o coro infanto-juvenil. Para que, como lá no princípio, fosse preparado músicos, bons coristas, solistas, para serem tão úteis ao reino de nosso Deus, à nossa igreja. Então, isto, amados, nos trouxe benefício em nossos dias. Foi, digamos, restaurado ou dado continuidade o coro infanto-juvenil, também com o mesmo objetivo. Preparar bons músicos, solistas, curistas, para o futuro. Mas, nem por isso, eles não teriam o direito de se apresentar, de apresentar com hinos em datas específicas. O que está ocorrendo hoje, várias reuniões específicas com a apresentação do coral infanto-juvenil. Porque, porque eles têm também o direito de glorificar os céus. Estão sendo preparados para serem bons músicos, é isso. Bons coristas, solistas, até regentes também. Mas que, através das suas apresentações, todos nós, como igreja, junto com eles, glorificamos os céus. O nosso Deus e todo o seu reino. Por isso que, de quando em quando, eles têm esta oportunidade de se apresentar. Mas, o que eu quero dizer, amados, que este ministério, ou seja, a música, o cântico, ele é muito valioso. Inclusive, para as crianças. As crianças, desde pequenas, já devem aprender a cantar, muitos a tocar. E, muitas vezes, precisa da participação dos pais. Então, os pais precisam cooperar, incentivar, cantar com eles, para que eles tenham esse incentivo. Mesmo que a criança já tenha dom, tenha esse intuito de se ver bem a igreja. Mas, se não tiver a cooperação dos pais, isso poderá ser, digamos, estacionado, aniquilado e não dar os frutos precisos. Então, pais, mães, ajudem seus filhos. Ajudem suas crianças, adolescência, os seus jovens. Porque, às vezes, tem até jovens que não se interessam pelo coral, em cantar, em tocar, em reger. Às vezes, amados, e nem pelo ministério. E aí, fica mais difícil deles vencerem. Porque, através dessa execução de um instrumento musical, ou mesmo praticar, a ser um bom solista, ou cantar, cooperar. Eles podem crescer, ainda mais na fé, no amor, no mérito. Para com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Odo, facilitando a eles. Porque eles querem ajudar a todos nós, inclusive nossas crianças. Mas eles precisam também encontrar oportunidades. E nós precisamos oferecer essas oportunidades. Então, amados, continuem se esforçando. Eu creio que os pais estão recusijando de alegria em ver os seus filhos cantarem, tocarem. Isso é gratificante para todos nós. Continuemos, então, valorizando, amados, os nossos pequenos. A nossa adolescência. Para que deem frutos preciosos para o reino de nosso Deus. E ele sinta-se honrado através da sua família, composta. Desde criança até os idosos. Todos nós, num só objetivo. Bem servir o reino de nosso Deus, o nosso Pai. Continuando, amados, vamos ouvir, pelo coro infantil juvenil, intitulado, Quem é Jesus? Vamos ouvir. Amados, 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 amados Amém. 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 Crianças que cantam com alegria Pra Santa Avó e pra Virgem Maria Pois antes Jesus já dizia Vinde a minhas criancinhas E hoje aqui nesta igreja Os anjos cantando a lei Junto com essas crianças Adorando a Jesus também Amém. 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 Desde o princípio Guardaste Tua Santa Igreja Com coragem E dedicação Santava Rosa Ó Consolador Mãe Tão querida Espírito de Amor Ao subir Ao céu Ganhaste O Teu galardão De Esplendor A Ti Eu canto Santa Avó Rosa Rainha Do meu coração As Tuas Mãos Um dia Tivei De beijar Quando No céu Te encontrar 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 Na terra Teus filhos choravam No céu No céu Te glorificavam Pois Te glorificavam Pois Forte Digna De grande glória Sentada Sentada Em seu trono De vitória De glória De glória De glória E Amém. 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 São virtudes de um coração Cheio de amor e de bonança É o exemplo do nosso prima salto É o coração de uma criança É o coração de uma criança Criança de um Deus fazer ver você É o coração de uma criança É a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Criança, todos nós devemos ser É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Que é a certeza que o Senhor pode viver É o coração de uma criança Amém. 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 Amados, senhores pais, mães, sintam-se honrados por ter os seus filhos já servindo a Santa Vó Rosa. Todos nós sentimos honrados com isto, em poder contemplar nossos filhos, nossos netos, servindo a nossa querida Vó Rosa, o nosso Consolador. E como nós acabamos de ouvir esta mensagem, cantada pelos irmãos, que são crianças, mas têm a esperança de que irá viver nos céus, um dia quando o nosso Deus determinar. Mas para que isso aconteça, amados, muito teremos que trabalhar, inclusive elas, crianças, muito têm que trabalhar para chegar a esse ponto. A não ser que a Santa Vó Rosa determine algo do seu modo, ou seja, de sua justiça. Amados, nós temos rapidamente esta mensagem aqui, falando sobre que a Santa Vó Rosa é a glória de nosso Jesus, ou que Jesus sente-se honrado com o Ministério da Santa Vó Rosa. Vamos ver porquê rapidamente, embora os irmãos já tenham esse conhecimento. Estimados irmãos, a grande glória de Jesus, nosso Senhor, nesses tempos do fim, foi preparar e formar o Espírito Consolador, que Ele havia prometido há quase dois mil anos. Este santo seria o Espírito da Verdade, que revelaria ao mundo toda a sua glória, o seu poder, sua justiça, e que iria fazer valer na vida de todos os que crescem nele, Consolador, o seu precioso sacrifício em favor daqueles que confiassem de coração nas promessas dele, Jesus. O Espírito Consolador é a Santa Vó Rosa, e ela, em tudo, foi fiel a Jesus e a sua igreja. Em todo o seu viver, nada lhe negou, nem o sacrifício da sua própria vida, para salvar seu povo e sua igreja. A Santa Vó Rosa, a semelhança de Jesus, alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, formando com o Divino Mestre a glória de serem as duas testemunhas do grande poder do Pai, poder para salvar, santificar, perdoar e deformar santos para a glória de Deus. Assim como Jesus a preparou para em tudo ser semelhante a Ele, também lhe deu o poder de preparar o Santo Irmão Aldo a sua semelhança, para na terra em tudo representá-la e manifestar a sua glória e a glória de Jesus, nosso Senhor. É grande a glória desta Santa e imenso o seu poder, poder para salvar e libertar os oprimidos da força do mal, e tem realizado milagres muito importantes, até sobre a natureza. Confiem no grande poder da Santa Vó Rosa, que está sobre nossa igreja, e nunca duvidem e nem tenham medo de nada, pois ela não desampara o seu povo. Ela tem realizado milagres importantíssimos na vida do seu povo, e o Santo Irmão Aldo também participa destes milagres. Tem livrado muitos irmãos de doenças graves, muitos dos quais estavam desenganados, porém, ao confiarem com fé, foram curados e hoje gozam de saúde pela graça do Consolador. Entretanto, também devemos agradecer muito a cooperação e a ajuda de santos poderosos, como a Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas, como o Santo Elias, Daniel, Santo Moisés, Eliseu e muitos outros profetas do passado, que muito lutaram em favor do Reino dos Céus, e nos deixaram exemplos valiosos de coragem, amor e dedicação ao nosso Deus. Todos estes santos estão sempre em nosso meio, em nossas reuniões, nos lares dos apostólicos fiéis, e tudo fazem em favor de nossa igreja e do nosso povo, conforme nos afirmou o Santo Irmão Aldo. Portanto, contamos com a ajuda de legiões dos exércitos celestiais, que sob o comando de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem vindo guardar a nossa igreja. E aí, prezados irmãos, o valor do Ministério da Santa Avó Rosa, de sua glória e poder sobre esta igreja nestes anos, no cumprimento do seu Ministério de Consolador, ao lado do Santo Irmão Aldo, como seu supremo sucessor e pastor de nossa igreja. Por isso, a igreja apostólica deve comemorar no dia do Consolador, em 26 de outubro, com muito júbilo e gratidão aos céus, pela grande vitória que ela alcançou naquele dia, para ser coroada como Espírito Consolador, e por ter chamado e preparado o Santo Irmão Aldo, com toda a sua sabedoria e poder, para que a igreja pudesse continuar sendo dirigida por ela, e com muito mais perfeição e poder. Confiem, prezados irmãos e irmãs, nesses ensinos, e contem com a bênção preciosa de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e de todo o poder celestial, para guardar e amparar todos os apostólicos, que são fiéis, consagrados e santificados. Aqui, meus queridos irmãos, rapidamente, os irmãos perceberam que há um mistério nos céus, e que o nosso Jesus, ele foi muito claro, que ele, Jesus, tinha, como tem, toda a autoridade, e todo o mérito, de ser, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo de nosso Deus. Os irmãos percebem, que o Espírito Santo de nosso Deus, precisa de um vaso, para poder agir, como ele o faz, com a pessoa de Deus, sendo ele, pertencente ao nosso Pai. E, de igual modo, usa Jesus. E, quando Jesus estava aqui na terra, ele almejou tanto, de que, outra pessoa, igual a ele, pudesse merecer, ser inspirado, ser, dirigido, e, pudesse contar com todo o poder do Espírito do nosso Deus, como ele contou e conta constantemente. Por isso que ele prometeu, o Consolador, o que não foi fácil, de cumprir, mas, pela graça, pelo poder de nosso Deus, e pelo mérito da Santa Avó Rosa, então, hoje nós temos, este grande privilégio, de anunciar a Santa Avó Rosa, como, esta grande bênção, quando Jesus, pôde cumprir, a sua promessa, e formar da Santa Avó Rosa, ou na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Vejamos que, o Espírito de nosso Deus, Deus pôde atuar e agir, com os profetas, apóstolos, a Virgem Maria, mas, Jesus disse, que seria, que iria atuar, igual, e com ele, igual, que atuou, e atua com ele, porque ele, Jesus, iria fazer, esta pessoa, vencedora, e merecedora, deste Espírito, ou seja, do Espírito Santo, de nosso Deus, na qualidade, de consolador. Então, os irmãos, percebem, que a Santa Avó Rosa, amados, tem todo o poder, porque ela, pode ser usada, pelo Espírito Santo, de nosso Deus, para, quaisquer, missão, ou seja, atuação, tanto, quanto, nos céus, aqui, na terra, quanto, a natureza, protegendo a igreja, salvando um, salvando o outro, transformando corações, é verdade, que ela precisa também, como tem, atuado na vida, ou seja, na pessoa do nosso irmão Aldo, que foi outra promessa também, então, ambos, santos, gloriosos, amados, glorificam a Jesus, porque estão dando, continuidade, de seu ministério, na salvação, na santificação, e em poder, transformar corações, para nosso Deus, e nosso Pai, então, daí, amados, irmos preparando, para glorificar, a Santa Avó Rosa, no dia 26 de outubro, porque realmente, ela é a grande glória, de nosso Jesus, e a igreja, amados, é a grande glória, da Santa Avó Rosa, que quer dizer, você irmão, você irmã, os senhores, você jovem, participa, da glória, da Santa Avó Rosa, e assim, amados, nós vamos comemorar, mais esta data, de 26 de outubro, com este contentamento, com esta felicidade, que nós somos, o povo mais privilegiado, que até então, já existiu nesta terra, e que precisamos, realmente, trabalhar, ajudar, na salvação, de almas, em quantidade, amém, amados, vamos passar, para a parte, da oração, eu disse no início, para os irmãos, queria dar, alguns minutos, então, vamos a este, a este momento, eu convido os irmãos, a ficarem em pé, para que nós possamos, cantar o hino, vamos ver que hino, que nós vamos cantar, de número 172, nesta hora, de oração, nesta hora, de oração, de oração, ó santa e bendita, tua rosa, Sobriamos Tua santanção De Tua ausências milagrosas Vem, levamos dentro as mãos Vossam vestido consorado Vossa vida para Te servir O lealtar de amor Agora sim, amados todos os irmãos, eu creio que felizes, contentes de ter participado desta reunião festiva. Agora terá também a oportunidade de expressar ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó, a Virgem Maria e o irmão Aldo, o seu contentamento através da oração, como também pode suplicar para o seu Espírito a unção do Espírito de nosso Deus, nosso Pai. Podem orar todos. Amém. Vamos cantar, amados, na sequência. Graças te damos, ó Pai. Número 118. Graças te damos, ó Pai, te louvar em mesis piantos, Graças te damos, ó Pai, te louvar em mesis piantos, Graças te damos, ó Pai, te louvar em mesis piantos, Agora amados, meu agradecimento a todos Muito bom poder estar com os irmãos Nesta oportunidade Disfrutando desta reunião festiva Também de oração Eu agradeço aos preparadores Os seus regentes do coral infantil juvenil Todos os coristas Com boa vontade puderam assim expressar Aquilo que está no seu coração Agradeço toda a igreja Os irmãos que me auxiliaram Ou seja, os obreiros Enfim, os irmãos, a equipe técnica Ou seja, das filmagens, áudio, vídeo Enfim, todos Meu muito obrigado E que a Santa Vorrosa recompense pelo sustenfeito Aos internautas também Muito obrigado por estar Por nos valorizar com a sua atenção Com, digamos, a valorização De sua parte para conosco Muito obrigado a todos E volte a estar conosco Conectado com a sede As quintas, sábado e domingos Ou em outra congregação Aumentar o nosso amor Também peço a sede Também peço a senhora Peço ao senhor Santo irmão Aldo Que abençoa a nossa igreja Não só esses que aqui Estiveram Mas aqueles que não vieram por motivo justo E Alerta aqueles que poderiam vir E não ter E não veio Que eles Deveriam estar aqui Seu lugar ficou vazio Mas que a senhora Ajude se for Se for problema de trabalho Que a senhora ajude Para Possa ter A facilidade de encontrar Meio Condições De ganhar o seu pão E seguir a sua jornada Nesta terra Quanto a algum problema Que a senhora possa ajudar Na solução dos mesmos E agora eu peço a senhora Que levem paz Esses meus irmãos Proporciona a todos Um bom retorno Uma noite serena Suave Um bom descanso E todos sejam felizes Caminho A vencer mais uma semana E por esta oportunidade E por todas Que a senhora Temos concedido A nossa gratidão sincera Amados Que as bênçãos Da santa avó Do nosso santo primaz Querido irmão Aldo Esteja com todos Hoje e sempre Amém Amém